Vem comigo conhecer essa incrível scooter da Yamaha para quem quer se deslocar de um jeito fácil, prático e econômico. Essa é a NEO 125 UBS, que tem tudo o que você precisa para sair do comum e viver de um jeito novo, o jeito NEO. O design tem linhas esportivas cheias de vincos que transmitem robustez e agilidade. Aqui na frente ela tem esse farol de LED, que deixa o visual moderno e ilumina de modo mais eficiente, principalmente à noite. Aqui atrás a lanterna também é de LED. E para completar o visual, olha essas rodas maiores do que os outros modelos, com aro 14 dando mais estabilidade. Ela tem esse porta-objetos aqui embaixo do assento, com espaço para um capacete aberto ou o que você precisar carregar. E ainda tem dois porta-trecos aqui na frente. Já no painel, o destaque fica para a função Eco, que te indica a forma de pilotagem mais eficiente para economia de combustível, o que é excelente para economizar um dinheirinho. Ela também tem o velocímetro aqui, o odômetro total e o marcador de combustível. Os comandos são bem intuitivos. Aqui você aciona o farol, aqui você liga a seta e aqui você liga a buzina. Outro destaque da NEO é o conforto na pilotagem. A proteção que a carenagem oferece é muito importante para as pernas. E seu assento largo e macio é confortável até para quem vai na garupa. A altura do assento foi pensada para quem queira a segurança de poder apoiar bem os pés no chão, porque fica só 76 cm do piso. A NEO também tem o sistema Auto Stop, que desliga o motor automaticamente quando o apoio lateral é abaixado para evitar acidentes. E você também tem a opção do cavalete central para deixar a NEO estacionada onde quiser. O motor tem 125 cilindradas e o câmbio é automático do tipo CVT, que deixa a NEO mais rápida nas acelerações, ultrapassagens e também deixa a pilotagem mais simples, já que você só precisa acelerar e frear. Os freios da NEO são outro destaque por causa da tecnologia inteligente UBS, que distribui a força de frenagem entre a roda dianteira e traseira para você parar a scooter com total controle em situações de emergência. E como é uma Yamaha, você pode ficar tranquilo com a qualidade e a durabilidade dela. A garantia é de 4 anos e o programa Revisão Preço Fixo garante o mesmo preço das revisões em todas as concessionárias Yamaha participantes e ainda te dá de presente mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. E o melhor é que no aplicativo Blue Club Yamaha você pode curtir as facilidades de agendar suas revisões e também se inscrever para as palestras de pilotagem e mecânica básica oferecidas pela Academia de Pilotagem Yamaha. E para comprar, nem precisa sair de casa. Acesse Yamaha BlueStore a qualquer hora, de qualquer lugar e ainda escolha como pagar. No boleto, financiado ou parcelado em até 12 vezes em dois cartões de crédito. Mas se preferir, visite uma concessionária Yamaha perto de você. Não precisa de mais nada, né? O conjunto da NEO 125BS vai te conquistar. Escolha sua. Não seja igual. Seja NEO.